Gente, é aquela velha história, resgate, resgatar antes do abandono, é isso que eu fiz aí, por enquanto só veio ela, tem 4 filhotes, acabaram de nascer, resgatei ela os 4 filhotes e tem mais 5 gatos na garola lá, pra poder resgatar, não vai conseguir porque são muito espantados, a gente vai tentar resgatar amanhã. Não é a questão, resgata antes do abandono, porque vai ser abandonado, é um abandono planejado, primeiro de tarde, esses dois estão pra adoção, a pequenininha ali teve doente, mas já recuperou, ela teve o barco virosa, ficou boazinha, eu acho que agora não é isso, né, e eu espero que eles não fiquem perturbando, né, os gatinhos. Gente, é a cara do estresse, olha o estresse, olha o gatinho aí, que coisa linda, gente, meu cachorro, grandinho, muito grandinho, gente. Eu não consigo gravar vídeo direito aqui, por causa do cachorro seco, eu tenho que chamar o Messias, ele fica latindo o tempo todo, tá? Olha, eu esqueci a mamãe, a mamãe tá estressada, olha, olha a mamãe, olha a mamãe, libera, libera, meu filho, que triste ter que trazer essa gata pra esse ambiente de estresse. Fica quieto, Messias! Mas infelizmente, ou era esse ambiente de estresse, ou eles iam pegar, colocar no saco e matar, porque eu não tinha opção. Mas ela vai pra outro local, só que ainda tem que arrumar um localzinho certinho pra ela, se complessa com esse gatinho. Então tá aí, gente, a realidade, tadinha, estão tentando mamãe, deixa eu morrer assim, deixa, meu filho. Eu vou embora, daqui a pouquinho ela desestressa com essa latição de cachorro, quando eu saio daqui ela acaba, valeu, gente. O resgate dessa gatinha, mãezinha, e seus quatro filhotinhos, antes do abandono, né? Tá aí, daqui a pouquinho vai ter mais e mais despesas, valeu.